Essa é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Mas essa é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Essa é roda cultural, batalha do tanque, antes de me batalhar contigo eu tomei um suco, só começar fazendo o meu freestyle, cê tá chamado de patuaba, de vinho ou eu tô de campare, só você me pare, repense e repare, parece até aquela girava, mata, gastar ou safari, só você vê meu mano, cê parece, cê sabe meu parceiro que é altinho, chega aí e te causa estese, eu sei que você tem várias rimas pré-montada, você chega aí e manda caô na improvisada, sabe porquê? Diminui seu ego, sua rimas pré-montada, porque sua rima é cosplay de nego, aí cê monta, nas plantas de casa, cê sabe que sua rima meu parceiro, cê conta lá no Serasa, sabe porquê que minha rima em brasa? Com orelha de foguete se decola vai parar na NASA, pra você ver meu mano, olha só a guerra. Winston Winston chamando o FP pra terra. Direito de Resposta em CFP, 45 segundos. Aí Aldinho, na moral, eu chego no freestyle, cê sabe que a FP é surreal, aí eu chego e acabo com sua graça, é rap de lego e é por isso que hoje tudo se encaixa, foco pra caralho, vou encaixar a peça, cê sabe parceiro que eu vou rimar nem tão com pressa, é pro outro planeta seu otário, é que eu sou tão foda que o meu rap é interplanetário, foco pra caralho, cê não vai me ganhar, cê sabe que cê não faz rimar, vou improvisar, meu mano eu vou fazendo no freestyle, tranquilo, é Madagascar, o rap tá até na televisão, eu chego, cê sabe que cê não me ganha, contra a FP, meu irmão cê vem aqui e só apanha, sabe por que parceiro, olha só no fumo skank, como eu te bato no horto, te bato de novo no tank, nunca me ganhou, já tem 7 derrotas, cê sabe que cê é fraco, vai sair com a cara torta. Sete derrotas, sete derrotas. Aí, 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 cê vem aqui achando que é maromba, cê tá na onda, me chama de surfista, eu corto ela, cê sabe que cê é fraco, até me embolo, mas eu chego fazendo no freestyle, meu mano, que eu não me paro, aí, meu mano, eu tomo sapatinho e tu é um dia, tu rima de onda ou corto de jacarezinho, cê é fraco pra caralho, com minha mente é que eu te mato pela saco, otário, cê sabe que eu já te esculacho, aí, desde o seu nicho da carreira, eu vejo que cê rima, não faz de coração, cê faz de bobeira, cê faz pra aparecer, você faz pela câmera, eu faço de coração, agora vai pro cemitério, eu tô entendendo o ritmo, eu levo o rap acero, cê leva de brincadeira, que eu vou falar pra tu, é rap nacional, então cê vai tomar no cu, seu pai, cê tá achando que é quem, eu chego no freestyle pra mim, você não é ninguém, quer me desmerecer, olha com cara de cu, foda-se. Vai pegar o jacarezinho aqui, jacarezinho, vai pegar o jacarezinho, ei, 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 vai pegar o jacarezinho, avião, sua orelha é um disco voador, tirei esse vice merda daqui, que o Eldinho vai falar na sua cara, eu vou chamar o síndico, aí, Timaya, cadê o Timaya da reação, você parece copo e deu composição, sabe por que meu parceiro, eu tô tranquilão, enquanto o Eldinho rima, cê fica com o cu na mão, sabe por que seu freestyle tem preço, o meu valor, cê fica com o profissional nos artilhos superiores, aí, você fica com o cu na mão, deprovisada, cê sabe meu parceiro, que sua rima é manchada, cê mandou que Eldinho se caixa na caixa, Eldinho não se rebaixa, cega urso, usa bombacha, aí, parceiro, tô tranquilão, e a piroca do negão, cê faz de canudo lá do chimarrão. Ele vai ser a primeira finalista de hoje, é isso, Eldinho, FP, FP Eldinho, o barulho quelamation está do older do MC, Eldinho! Barulho, MC, FP! Uou! FP! Uou! Eldinho! Uou!